Só você pra me ajudar, olha aí, Ari. Manchete da Apolínea. Tereza Brito busca partido para ser candidata à prefeita e diz Sou Rafael, mas não sou Fábio. E como assim? Agora pode ser. E qual é esse Fábio aí? Não é Fábio. É o novo. Ah, é o novo, né? É, porque circulou nos últimos dias uma informação nos bastidores, algumas fontes me procuraram dizendo Olha, a Tereza tá em busca de um partido. Até informação desencontrada dizendo que ela tava procurando pra ser vice do doutor Silvio Mendes. Então eu procurei a ex-deputada pra esclarecer essa situação. Deputada, a senhora tá mesmo em busca de um partido? Tem cartela ali? Não, não. E ela me esclareceu. Tem aspas, aspas para Tereza Brito, meu farol. Aspas. Vamos lá. Pois vá. Sou Rafael a nível estadual. Ah. Mas a nível municipal, não sou o Fábio. Então, se eu tiver um partido com estrutura e que me dê garantias, monto uma chapa de vereadores e me coloco à disposição de Terezina. Olha aí. É isso. Ela disse, ela que tem uma ligação com o Partido Verde, faz parte da direção nacional do partido, é vice-presidente. Mas o que ela me admitiu foi que está em conversas, não quis falar com quais partidos. É o Podemos. Eu ouvi o Podemos nos bastidores, mas ela não quis me adotar. O Silvio disse que tem outros. Não, tem outros, mas o Podemos é o que eu tenho conhecimento. É, o que eu tenho conhecimento é esse, mas ela não me confirmou nada. O que está posto é, a deputada, a ex-deputada não descarta sair do PV, já que na federação ela não poderia lançar essa candidatura. Então, busca uma sigla para se lançar a pré-candidata à prefeita de Terezina. Voltou tudo como era antes, né? No Estado ela é Rafael, mas em Terezina não. Agora o Podemos, o Podemos acaba, acaba de anunciar um novo presidente, que é o ex-candidato a deputado estadual, Marcos Vinícius, pré-candidata a prefeito de Novo Oriente do Piauí, uma indicação do deputado estadual, Evaldo Gomes, do Solidariedade. Ele está fazendo um rodízio com o Fábio Abreu. O Fábio Abreu indicou o Francisco Robério. Ela é direto com a Renata Abreu. Exatamente. Então, o que foi que aconteceu? Rapidinho. O Abreu indicou o Francisco Robério, o Francisco Robério ficou um tempo, e agora entrou o Marcos Vinícius. Então, ela vai ser candidata pelo Podemos, que está com o Evaldo Gomes, que é Rafael e Fábio Novo. E a Pauliana está indo para Brasília, viu? Não eu, mas a vereadora. Vai ser lá em cima que eles vão decidir. O seguinte, a cidade de Zé de Freitas... A Terezinha Brito está muito prestigiada pelo presidente da Assembleia, né? A cidade de José de Freitas deu início nesse fim de semana às festividades que antecedem o Carnaval. O Zé Pereira foi explosão de alegria. Tarte para o Carnaval foi dado. Durante dois dias, o município de José de Freitas foi tomado pela alegria e diversão de quem participou do Zé Pereira. Esse grupo de amigos há 15 anos está presente na festa. A turma pensou em cada detalhe. A gente sempre se reúne para vir se divertir nessa grande festa que é o Zé Pereira de José de Freitas. É todo o tempo nessa vibe aí. Todo o tempo está aqui para melhor. Atrações locais e bandas de projeção nacional transformaram o evento que antecede as festas e Carnaval um verdadeiro sucesso. Ah, poder estar aqui hoje, isso é gratificante demais. Hoje eu estou no palco, vou fazer aquela mistura. Mistura de forró e depois um pouquinho de elétrico só para mostrar como que ia sair rodada no Carnaval. A estrutura que foi montada pela prefeitura é uma antecipação de uma das festas mais tradicionais do estado. O Zé Pereira de José de Freitas que garantiu alegria e diversão para a população e visitantes da região. A prefeitura, o estado, o governo do estado e fizemos o pré-Zé Pereira que esses finais de semana são os finais de semana que antecedem realmente o Zé Pereira que o Zé Pereira é tradicional no nosso município. O Zé Pereira de José de Freitas conta com o apoio do governo do Piauí e a realização da prefeitura do município. Além de fomentar lazer com segurança, a festa garante um importante incremento na economia local. São milhões de reais que injetam na cidade, os salões, as empresas, os bares, os restaurantes, os hotéis, todos lotados, não só aqui da cidade de Freitas, mas em todas as outras cidades que fazem parte da região. Nós ficamos felizes de recepcionar toda a população de outros municípios, de outros estados para que a gente possa manter essa tradição. Somos muito gratos ao presidente do estado por ter ajudado o prefeito Jorge Linhares a fazer essa festa que a cada ano se torna ainda maior. Eu dou saudade! E eu dou!